Hoje no programa da Tamires nós teremos pessoas falando do Projeto do João. A nossa missão é transformar a nossa geração através do amor e, claro, a direção de Deus. Eu estou com a Josiane Barreto Frasson, a nossa biomédica, e também a Shirley Paz de Andrade Gonzaga, que está aqui, ela começou com o Projeto, então vamos começar com ela, falando o Projeto, que eu acho muito bonito, que é a Turma do João. Tudo bem contigo, querida? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer imenso estarmos aqui com você, compartilhando da Turma do João no seu programa. E a curiosidade, todo mundo quer saber o que é a Turma do João. A Turma do João é um projeto evangelístico que nasceu já tem 13 anos. A história é muito interessante, é bem longa como que Deus proporcionou, mas Turma do João, o nome João significa João Batista. No versículo bíblico, João 3,16, fala assim, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todos aqueles que creem nele sejam salvos e tenham a vida eterna. Então nós pregamos o amor de Deus, levamos o amor para as comunidades carentes aqui em Foz, levamos toda a ajuda social que nós podemos alcançar e com a ajuda das pessoas na cidade, com as ofertas. E tem sido um trabalho lindo nesses 13 anos aqui em Foz do Iguaçu. Agora vamos cumprimentar a Josi. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós agradecemos e honramos a sua vida por esta oportunidade que você nos dá. Amém. Agora eu gostaria de saber de você, o projeto do João, quantas crianças tem? É só crianças ou tem jovens, adolescentes? Como que é? Então, hoje nós temos cadastradas 117 crianças. É bastante, bastante. Nas duas turmas do João, tanto no bairro do Morumbi como lá no Lagoa Dourada. E temos as crianças que a gente divide elas em duas turmas, são ministradas de acordo com a faixa etária. Temos as crianças que nós chamamos de kids, que são de 6 anos a 11. E os teens, os nossos adolescentes, que são de 12 anos até 18. Tem alguns que passam do 18 e continuam ali com a gente. Sim. Isso é bom. Agora, onde começou o projeto? O projeto começou no bairro Morumbi, aqui em Foz do Iguaçu. Então, quando eu conheci o amor de Jesus, o amor de Deus sobre a minha vida, eu sempre tenho um cachorrinho que eu passei com ele. Eu morava no Campos Iguaçu, no bairro. E sempre, toda tarde, eu passei com ele nas ruas. E um dia, eu estava para ir no culto no domingo. E passou uma senhora, uma catadora de papelão, com várias crianças, vários cachorros. E eu olhei para ela e falei assim, eu convidei ela, fiz amizade. Você gostaria de ir do culto hoje? Mas o culto para quê? Ah, para ouvir falar de Jesus. Ela falou para mim, quem é Jesus? Quando ela me falou isso, eu fiquei impactada com aquilo. Expliquei para ela onde era o culto na cidade, na igreja que nós frequentamos. Só que o que acontece, ela não tinha condições de ir. Passou-se uns dias, era inverno, um domingo de manhã, eu fui comprar pão e leite na padaria da esquina de casa e ela estava passando com cinco crianças e uns três cachorrinhos de novo, lá na frente. Bem frio de manhã, umas sete horas da manhã. E aí o Espírito Santo me tocou e falou assim, convida ela para tomar café na sua casa. Pois eu não conhecia ela. Só que eu sou muito impulsiva. É muito natural da minha personalidade. Falei, você quer tomar café na minha casa? Depois que eu falei, eu tinha que fazer. Ela falou, sim. E foram das sete pessoas para a minha casa, num apartamento pequenininho que eu morava ali no campus. Os cachorros tiveram que ficar ali fora, não tinha como subir os cachorros, né? Porque o meu cachorro ia brigar com o dela. Subiram todos, preparei o café, eles tomaram o café. E eu sei que foi Deus, porque esse projeto ele nasceu no coração de Deus. Tenho certeza disso. Eu fui impulsionada a falar assim, ah, mas se tiver aula, escolinha, pessoas que explicam para Jesus de vocês, vocês querem participar? As crianças falaram, sim, queremos. Ah, então um dia eu vou lá. Todo final de semana. Aí eu me recordei que eu aprendi que o que nós falamos nós temos que cumprir. E aquilo me deu um temor muito grande. Porque eu tinha prometido para as crianças que eu irei lá. Aí foi que eu conheci essa família, desci lá, nós levamos, né, na época a necessidade da família para a nossa igreja. Nós conseguimos suprir, né, com várias atividades. Fizemos festa em célula. Foi bem gratificante. Nós ofertamos e suprimos o problema, certo? Só que passando um tempo também, eles, olha só, Deus quando ele quer as coisas maiores, ele começa a trazer algo no nosso coração muito forte. Aquela família foi suprida, recebeu alimentação, cesta básica, fizemos uma festa para elas na célula que a gente frequentava, muitas pessoas auxiliaram. Elas receberam o alimento e podiam falar tchau, né, fizemos a nossa parte. Aquilo, aquela promessa que foi feita na minha casa naquele sábado, Deus começou a trazer para mim que eu teria que cumprir. Reuniu um monte de amigos, até hoje nós estamos em vários amigos. Vamos lá na comunidade, né, conhecer as crianças, descemos lá e no dia que a gente desceu, muitas crianças, elas vieram assim, elas pulavam assim no meio do rio, no meio do mato, era uma coisa impressionante. E elas vieram, nós começamos com lápis e papel na mão e muito amor no coração. Estamos lá 13 anos já fazendo, né, cumprindo o projeto que nasceu no coração de Deus. O teu trabalho no projeto, qual é? Então, eu sou ministrante e auxilio em todas as demandas na questão de Turma do João todos os sábados. E nos bastidores, hoje, devido ao crescimento do projeto, a gente viu a necessidade de a gente formalizar algumas coisas, até para que a gente pudesse receber ofertas e doações de instituições. Então, criou-se, então, a Associação Turma do João. Então, numa associação, nós temos presidentes, secretários, tesoureiros, conselheiros, né, supervisores, e eu, hoje, estou como secretária da Associação Turma do João. Bom, gente, eles fizeram uma campanha, uma campanha grande, a respeito da Páscoa. Eles tinham que arrecadar caixinhas de bombostas. Isso. Agora, vamos saber, então, como que aconteceu toda essa campanha e onde foi distribuído. Nós, no início de março, como nós somos uma associação, hoje eu trouxe isso, nós procuramos nos organizar durante esse ano, porque o projeto, ele cresceu de uma forma exponencial dentro da cidade. Então, nós somos, tem um nome já bem conhecido, e também com isso vem toda a responsabilidade de um projeto social, né, porque é voluntário e tem que ser feito de qualquer jeito, pelo contrário. Nós entramos no início de março lançando a campanha de Páscoa, Páscoa Solidária da Turma do João, com o intuito de arrecadar, né, no caso, para nossas crianças, em torno de 117 caixas, né, de bombom. Só que no nosso coração, toda vez que nós arrecadamos, nós já pensamos, né, se sobrar ou se Deus mandar mais, nós vamos abençoar tal projeto, tal projeto, tal projeto. E aí eu queria passar para a Josi agora, para falar... Nunca vim para um projeto só? Não, não. O nosso, nós procuramos, no caso, é trazer, é, suprir as necessidades. Sim. Mas não fica só ali, porque Deus, ele é fantástico. Quantas caixas de bombom, Josi, Deus mandou para nós agora na Páscoa? Vou passar para ela a bola, para ela contar para a gente. Então, vamos contar. 620 caixas. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Tudo isso. E dessas, a gente está conseguindo atender outras instituições, como o Centro de Convidência Escola-Bairro do Bubas, uma casa-abrigo no Morumbi, uma escola de futebol, de um dos voluntários do Dr. João, que ele participa. Nós temos também a escola João Adão da Silva, no Três Lagoas, e um projeto no Paraguai, Hora Feliz Paraguai. Então, assim, é... Projeto internacional. Projeto internacional. Sem crianças lá, né? Sem crianças lá. Então, assim, as ofertas que a gente recebeu aqui estão atravessando fronteiras. Ou seja, o amor de Jesus está atravessando fronteiras. Sempre quando tem uma data importante que envolve crianças, você sabe que, na verdade, quase todos envolvem crianças, né? É Páscoa, Natal, de dar crianças e assim por diante. Agora, nós temos, então, o próximo... É o dia das crianças. É o dia das crianças. E como será? Então, nós finalizamos a Páscoa, né? Agora, nós fechamos a Páscoa e nós temos datas... Datas no ano, nós temos o dia das crianças e a próxima data e o Natal, que nós procuramos organizar antes para poder suprir as necessidades, no caso, e de que funciona da mesma forma, do mesmo formato que foi a Páscoa. Então, quando for, mais ou menos, já lá em julho, agora, chegando os próximos meses, a gente vai começar a trabalhar o dia das crianças e arrecadar, né, para essa data. Mas o projeto tem uma necessidade semanal, não é somente nessas datas, porque nós trabalhamos o ano todo, toda semana. Nós precisamos, semanalmente, arrecadar lanches, né, para as crianças, porque nós vamos lá, damos aula, trazemos brincadeira, levamos várias coisas que nós podemos... O que a gente consegue de pessoas que possam ir lá, trazer algo da ação social, como dentista, como, né, voluntários, que nós temos contatos, então nós sempre procuramos levar, não somente a palavra de Deus é o foco, mas, assim, trazer outros ensinamentos para ele, né, para as crianças, a parte de educação financeira, tudo que a gente pode agregar, somar no projeto, nós trazemos. E o que acontece, semanalmente a gente tem que levar um lanche também para eles, as crianças também esperam. Então, para isso, nós precisamos de colaboração de toda a sociedade, para que eles possam, né, de alguma forma, ajudar conosco o PIX, né, os valores são revertidos em lanches semanalmente, porque são 117 crianças toda semana, e nós temos que dar alimentação. Quantas vezes as crianças vão para o projeto? Hoje, o atendimento das crianças é semanal, todos os estábados, às 14h. Então, eles vão, né, chegam lá, na verdade, uma e meia, eles já começam a circular por lá, a gente chega mais cedo, eles já estão tudo em volta esperando. Então, a gente recebe eles às 14h, a gente ora com eles, né, ministra a palavra, dependendo da faixa etária, a gente tem as atividades específicas votadas para o entendimento deles, e daí a gente entrega o lanche e eles vão embora. Ai, que bonito, né? Crianças de que idade até que idade? Nós trabalhamos com a faixa etária de 6 anos até os 18, as crianças de 6 a 11 anos, né, 12 anos incompletos no caso, a partir de 12 anos aos 18 anos, entra nos teens, nos adolescentes aí para receber, né, porque são assuntos diferentes, idade diferentes. Então, a turma é separada, então? É separada. Nos dois projetos que nós temos em Foz, no Morumbi e no Três Vagôs, são duas salas funcionando simultaneamente, em cada projeto, para que eles possam receber toda a direção daquela semana, conforme a idade deles, a linguagem deles, né, seria isso. Vocês fazem o bazar também? Sim, em alguns momentos nós já fizemos vários tipos de trabalhos, né, tipo, esse nós estamos para lançar agora, né, inclusive esse mês, nós vamos colocar nas nossas redes sociais uma ação com uma pizza solidária, né, para arrecadar recursos para o projeto. Então, todos os trabalhos que nós fazemos, lançamos nas redes sociais e prestamos conta é para o projeto, porque o nosso trabalho é totalmente voluntário, né, então a equipe toda trabalha em prol das crianças, porque realmente elas são carentes, elas precisam, né, de todo o auxílio. E daí nós transformamos os recursos naquilo que elas precisam no momento. campanha de inverno. Conforme a gente recebe, principalmente roupa, a gente recebe o ano inteiro, né, então com frequência a gente vai estar distribuindo para eles durante os sábados. E com relação às cestas básicas de alimentos, as crianças que recebem são, prévias, todas são cadastradas para participar da turma do João, mas quando é feito o cadastro, a gente pergunta da necessidade deles estarem recebendo uma cesta básica. E bem, a partir desse cadastro, são as famílias que recebem mensalmente a cesta básica, sempre no último sábado do mês. Algo mais que você queira falar desse projeto? Algo que eu não perguntei? O nosso projeto, ele é, essa instituição, ela já está funcionando em Foz há 13 anos, né, nós temos muita gratidão, né, por todas as pessoas que ofertam, que colaboram, porque nós percebemos realmente, né, são os amigos da turma do João, do projeto. E a nossa equipe também, a nossa equipe fantástica, né, um grande abraço para a nossa equipe, porque nós fazemos, nós estamos aqui como equipe hoje do projeto, porque nós alcançamos muito mais pessoas quando nós trabalhamos juntos. Você também pode ser um padrinho da turma do João, um mantenedor. Se você quiser, né, entra em contato com a gente, fala, olha, eu quero ser um mantenedor da turma do João. Você pode entrar mensalmente, né, com recursos para pegar, no caso, e as crianças receberem, né, os seus recursos em forma de alimento. Você pode acessar as nossas redes sociais, né, e entrar em contato conosco e ser aí um mantenedor da turma do João. Ó, o nosso coração vai ficar, ó, muito feliz. Bom, eu já estou aqui ao lado do Felipe, Felipe Zelinski, que faz parte do projeto. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O projeto hoje existe há 13 anos, justamente por causa da equipe. No início era pequena e ela foi crescendo. Precisamos de voluntários que estejam com o coração ardendo para ajudar as crianças. E, como as meninas falaram, é voluntário. Aqui, o nosso pagamento é ver os frutos, é ver o coração daquelas crianças ardendo. E teve famílias que foram transformadas através da transformação da criança no projeto. Eu quero agradecer carinhosamente a sua presença e sempre que precisarem do programa da Tamires, nós estaremos aqui para servi-los. Nós que agradecemos e honramos a sua vida pela oportunidade. Hoje, Deus coloca pessoas, né? Não tem como aquilo que está no coração de Deus acontecer e, para isso, Ele levanta pessoas. Pessoas para servir, pessoas para enviar, pessoas para nos auxiliar. E você foi uma auxiliadora que o Senhor mandou para nós nessa jornada. Muito obrigada pelo teu carinho também. E você, principalmente, aí que começou o projeto. E que esse projeto hoje é um sucesso. Deus, Ele planejou tudo isso e nós somos gratos por fazer parte dos planos dEle. E toda a equipe tem muita satisfação em servir ao Senhor, né? E poder estar realmente levando o amor de Deus para aqueles que precisam. Nossa, muito obrigada. Você e o seu programa. É isso aí, pessoal. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí